Um escândalo de corrupção gigantesco envolvendo o principal ministro do governo Lula e a imprensa, grande imprensa, está absolutamente calada em relação a isso. Nós vamos falar sobre o escândalo do consórcio Nordeste, que teve novos desdobramentos na compra de respiradores durante a pandemia por parte do presidente do consórcio de governadores do Nordeste, hoje ministro da Casa Civil Rui Costa, principal ministro do governo Lula. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e lembrando também que nós temos os nossos canais de WhatsApp para você que quer receber as notícias em primeira mão, quer ficar sabendo de tudo de maneira urgente, muito rápida, muito veloz, você também quer participar dos nossos grupos para pressionar os parlamentares a aprovar ou rejeitar projetos de lei ou mesmo, se você tem a sua própria ideia de projetos de lei, nós temos agora a nossa plataforma no Discord para você enviar a sua ideia de projetos de lei, o link está na descrição do vídeo. Lembrando também que nós estamos aí com o curso Os Segredos da Escrita, mais de 90% dos brasileiros não possuem a habilidade de escrever com clareza ou de ler texto e interpretar suficientemente aquilo que está escrito dentro daquele texto e justamente a gente está com essa iniciativa agora, menos de 50 centavos por dia você consegue na Academia Valete fazer mais esse curso, mais uma iniciativa educacional do Movimento Brasil Livre. Vamos lá. Escândalo que lançou suspeitas sobre Rui Costa na pandemia tem novo capítulo. Tribunal diz que não é possível ter havido boa-fé no processo que culminou na fraude milionária que continua pairando sobre o chefe da Casa Civil. Na semana passada, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão para recuperar o dinheiro desviado em um dos casos mais emblemáticos do período da pandemia. Sem qualquer cuidado ou apuro formal, o Consórcio Nordeste, grupo que reúne os governadores da região, pagou R$ 48 milhões por 300 respiradores que nunca foram entregues. Na época do escândalo, Rui Costa era presidente do Consórcio Nordeste. A operação da PF na semana passada mirou o empresário Kleber Ferraz e os agentes aprenderam documentos e aparelhos de celular. Segundo as investigações, esse tal de Kleber se apresentava como amigo do então governador da Bahia, Rui Costa, e também da sua esposa, a conselheira do Tribunal de Contas Estadual, Aline Peixoto. Então, um dos principais empresários envolvidos nesse escândalo se apresentava como amigo do presidente do Consórcio Nordeste. E aí, coincidentemente, esse sujeito consegue fechar um negócio, consegue ser o intermediário de um negócio com o Rui Costa. Sendo presidente do Consórcio Nordeste, você faz um contrato milionário e não entrega 300 expiradores. Está um pouquinho esquisita essa história, né? Kleber e o lobista Fernando Galante atuaram como intermediários do contrato assinado entre o Consórcio Nordeste e a empresa Rampcare para o fornecimento dos expiradores. Por esse serviço, entre aspas, os dois receberam nada menos que 12 milhões de reais a título de comissão, leia-se propina, o equivalente a 25% de todo o dinheiro. Você pode me falar, não, Akin, mais um escândalo de corrupção envolvendo o governo Lula, isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai avançar. Vamos lembrar, meus amigos, no momento em que nós temos um judiciário extremamente politizado, as ações só avançam quando há pressão popular, quando há pressão da opinião pública. Esse não é só mais um escândalo, esse é um puta de um escândalo. A gente está falando de dezenas de milhões de reais no meio da pandemia, no meio de um dos momentos mais graves pelos quais o Brasil estava passando, e o pessoal começa preocupado em roubar dinheiro público. Aliás, lembrando que eu aprovei, durante a pandemia, um projeto na Câmara dos Deputados, junto com a deputada Adriana Ventura, que dobra a pena de corrupção quando cometida em momentos de calamidade pública, como foi o caso da pandemia, ou a gente pode pegar exemplos também no Rio Grande do Sul, de administradores públicos e de corruptores privados se aproveitando da tragédia, se aproveitando da calamidade pública para roubar dinheiro, o que torna ainda mais grave, e a gente conseguiu o feito histórico de fazer com que corrupção tivesse uma pena maior até do que homicídio. E esse é um caso envolvendo, não é qualquer pessoa, o ministro da Casa Civil é o homem de confiança do presidente da República, é o responsável por coordenar os outros ministérios, por cobrar os outros ministérios, por fazer articulação política do governo também, é o sujeito que arruma a casa, é o sujeito responsável pela articulação política, responsável pela gestão geral dos ministérios, pelo relacionamento entre ministérios, pelo relacionamento com outros poderes, é uma figura central, ministro-chefe da Casa Civil. Não à toa, o grande mastermind ali do PT foi ministro da Casa Civil durante muito tempo, que é o caso do Dirceu. Não à toa, Dilma, que depois foi escolhida para ser sucessora do Lula, também foi ministra-chefe da Casa Civil. Então, é um cargo-chave, é um cargo importantíssimo e a gente está falando de um escândalo de corrupção brutal, não só em relação ao dinheiro que foi roubado, mas também o contexto, contexto de pandemia, um contexto de morte, um contexto de sofrimento, em que o sujeito estava mais preocupado em roubar dinheiro público do que em cuidar da população. Veja teve acesso a uma auditoria inédita do TCU, que complementa as investigações da PF. O relatório mostra que o processo de compra foi eivado de fraudes do princípio ao fim. A formatação do negócio, segundo os técnicos, foi feita para, aspas, dar ares risíveis de legalidade ao procedimento. Você vê, os técnicos do Tribunal de Contas ainda dão uma debochada. Olha, patética a tentativa de dar um verniz de legalidade, de fingir que as coisas estavam acontecendo dentro da lei que eles tentaram fazer nesse procedimento. Os auditores foram taxativos ao concluir que não é possível afirmar que houve boa-fé e que o principal auxiliar do Rui Costa no consórcio, o então secretário executivo do órgão, Carlos Gabbas, ex-ministro do governo de Dilma Rousseff, contribuiu efetivamente para a concretização da irregularidade. A equipe do TCU ainda destaca que os indícios de que a aquisição era suspeita eram evidentes desde o início, ou seja, não tem desculpa para dizer que não sabia de nada, exatamente a desculpa que o Rui Costa usa aprendendo com seu mestre Lula. Mesmo assim, o negócio foi levado adiante. A Hempcare foi aberta nove meses antes de assinatura de um contrato milionário, tinha um capital social irrisório e apresentava como credenciais a expertise na importação de roupas de praia da China e medicamentos à base de maconha. É uma empresa criada nove meses antes de você ter o procedimento e aí quando ocorre o procedimento ela não tem o capital social suficiente para atender os requisitos de uma competição honesta, de uma competição correta, ela vence essa licitação se apresentando o argumento de autoridade, as credenciais usadas pela empresa que ela importava quimio da China e medicamento à base de maconha. O que isso tem a ver com respirador? Aí veja só, diz Cristiana Prestes Tadeu, dona da empresa, convidada para assumir a tarefa de comprar os respiradores. Aspas, se eu trago biquíni, trago respirador. Puta que pariu, chega a ser uma zoeira com a nossa cara. E aí, no final das contas, 300 respiradores pagos pelo consórcio nordeste, não é só o Rui Costa não, outros governadores petistas, outros governadores esquerdistas, juntos, envolvidos nesse mesmo escândalo e até agora nenhuma explicação decente em relação a isso. Nós não vamos ver isso na Globo News, nós não vamos ver isso na Globo, nós não vamos ver em nenhum grande veículo de imprensa, principalmente esses que fazem assessoria para o governo federal, seja por alinhamento ideológico, seja por estar na folha de pagamento do governo recebendo grana. Como a gente sabe que vários blogs sujos e veículos esquerdistas feitos para assassinar a reputação e perseguir opositores políticos recebem dinheiro do governo justamente para fazer esse trabalho sujo, eu mesmo já fui alvo desses ataques muitas vezes. Então, nós dependemos de vocês, nós dependemos do compartilhamento de cada um de vocês para isso não passar em branco. O inquérito e as investigações continuam correndo junto com a Procuradoria-Geral da República e a gente precisa da ajuda de vocês para que todo brasileiro fique sabendo. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.